Música Tudo bom pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Hoje é sábado, vocês podem ver que eu tô com uma camisa um pouco mais, né, menos social E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu recebi, eu tenho juntado aqui diversas perguntas Pra eu fazer um vídeo de perguntas e respostas E não vai dar pra fazer todas hoje porque tem mais de 15 aqui Eu separei aqui algumas, né, separei essas 15, mas eu devo fazer metade hoje, metade num próximo vídeo Porque senão a gente vai fazer um vídeo muito longo, tá bom? Bom, eu vou começar com vocês contando uma história Eu não vou falar o nome dele, mas eu vou citar a situação porque ele me mandou 5 e-mails E ontem ele mandou mais 2 e-mails pra duas pessoas que eu conheço Que são pessoas que gravam vídeos também Eles vieram conversar comigo e eu disse, eu falei, olha, eu sugiro a vocês que não se envolvam nessa situação Assim como eu também não vou me envolver, tá? Porque não cabe a mim também, não é meu canal, não é o perfil do meu canal e eu não vou fazer isso Mas o Eduardo, eu não vou falar o sobrenome dele, ele está no Brasil O Eduardo, supostamente, colocou 20 mil dólares num negócio aqui nos Estados Unidos Como às vezes algumas pessoas colocam E a pessoa sumiu, desapareceu, segundo ele A pessoa que ele menciona aqui não é uma pessoa que desapareceu Assim, pelo menos pelo que eu vi, tá? Porque assim, ela é uma pessoa que é até razoavelmente conhecida Então não teria como essa pessoa desaparecer, né? Então eu vou sugerir uma coisa pra você, Eduardo E aproveitando também já, deixando uma dica pra também outras pessoas É um pouco complicado você escrever um e-mail grande com diversos dados Diversos e-mails trocados, inclusive com essa pessoa Querendo colocar um investimento num projeto dela Isso vai fazer quase dois anos Um e pouco E aí a pessoa não dá resposta, não retorna E acabou ameaçando ele, segundo ele Eu vou falar uma coisa pra você, Eduardo É assim, existem algumas coisas que eu vou sugerir pra você Pra você tomar um pouco de cuidado Quando se criou essa história de rede social As pessoas acham que rede social é meio de cobrança Não é, às vezes você pode estar cometendo um crime, tá? No Brasil, você pode responder por calônia e injúria de informação Se você levar pra uma rede social De repente colocar num âmbito um pouco maior aí A pessoa pode entender, sim, que você cometeu esses três crimes simultaneamente Independendo do que você falou Então pode ser aí um problema voltando até o contrário Virando esse problema pra você Você vai entrar com uma ação de cobrança contra a pessoa Você acaba respondendo uma ação criminal Por isso que eu não quis fazer E parte disso pra você, tá? E segundo, porque aqui nos Estados Unidos A pessoa está aqui nos Estados Unidos E as pessoas a quem você está pedindo São pessoas que estão nos Estados Unidos E eles podem responder por defamation Defamation é uma situação em que é muito delicada Eu já li muitos artigos, não é minha área, não faço, tá? Mas eu já li muito sobre isso Pra você caracterizar uma defamation Basta que a informação esteja 99% certa Se ela não tiver exato daquilo que você falou Já é caracterizada a defamation E isso é uma situação muito complicada Que pode, inclusive, impactar em restrição Na hora que você for pedir seu visto Porque isso fica lá no seu record Então, às vezes, toma um pouquinho de cuidado Com o que você está pedindo Porque às vezes você pode Você mandou pra mim isso Eu entendi que isso pode ser mais prejudicial a você Se você não buscar os meios legais Mas às vezes você pode chegar na orelha de alguém E querer que alguém coloque isso numa mídia E essa pessoa pode querer colocar isso numa mídia E acaba indo um problema maior pra você Em vez de você receber aquilo que eventualmente a pessoa Como você diz aqui Ela deveria ter dado pra você de volta Pelo que vocês acordaram aqui Depois de 12 meses Acaba virando um problema grande pra você Onde você acaba tendo uma série de consequências Por falta de informação Então, essa pessoa não está aqui em Miami Já antecipo pra vocês Não é uma pessoa daqui de Miami Eu acho que você deveria procurar Um advogado da cidade dele Do estado dele, inclusive Conversar com ele direitinho Se informar um pouco melhor Das consequências daquilo que eventualmente você pode Acabar tendo como problema E conversar também com o seu advogado aí no Brasil Porque ele vai te orientar e te dizer Das consequências dessa situação De repente você tomar uma atitude Como você está pensando aqui Busca o meio legal pra resolver isso Às vezes a rede social torna muitas pessoas Doutores, mestres em determinados assuntos Que às vezes eles não sabem O que eles estão fazendo E às vezes nem por má fé Mas por, sei lá Empolgação, vontade de um view Um like, ele acaba fazendo uma besteira E colocando você principalmente Na reta da consequência Vamos lá Outra pergunta aqui É da Márcia Florensini De Limeira, São Paulo Daniel, boa tarde Eu ouvi dizer que o EB1 está em hold É verdade isso? Márcia De uma forma bem simples de dizer Pode se interpretar que sim Mas não vamos usar o hold como uma palavra Vamos usar o priority date como uma palavra Hoje o EB1 está com o priority date de janeiro de 2018 Só pra você ter uma ideia Nós estamos em março, abril de 2019 Ele está com o priority date de janeiro de 2018 Ou seja, ele está um ano e três meses pra trás Então, não é que ele está com hold Está paralisado Você não pode aplicar Você não pode protocolar Não é isso É que o priority date dele está em janeiro Se eu não me engano Se eu não me engano O último boletim que eu li Foi de janeiro Isso faz cinco dias Então, por isso que eu acredito que esteja atualizado Janeiro de 2018 Tá bom? Mas, não sei se é o seu caso Espero que tenha respondido a sua pergunta Pilar Júnior De Alagoas Daniel, você sabe o percentual de sucesso De empreendedores brasileiros nos Estados Unidos? Ouvi dizer Que mais da metade das pessoas que vão Com pouco dinheiro Acabam voltando para o Brasil Ou passando necessidades É verdade isso? Pilar Eu acredito que sim Eu não tenho esse dado real Eu não tenho esse número real Mas eu Eu acredito que sim Eu vejo muitas pessoas vindo realmente Sem Sem muita estrutura Principalmente o que eu falo desde sempre É você vir aí com caixa Pra se sustentar por um bom tempo Até o seu negócio começar realmente A se desenvolver Engrenar Às vezes dura seis meses Às vezes pode demorar um ano Então, se você vier preparado Pra esse tipo de situação O seu risco de dar errado é menor Quer dizer que é de 100% que vai dar certo? Lógico que não Isso é É história que acaba indo naquela história lá Do Eduardo Lá da primeira pergunta Às vezes as pessoas criam aí um Um cenário Ideal Que Não é bem assim Eu falo isso desde sempre Os riscos É como um risco de todo empreendimento É como um risco de todo e qualquer negócio Às vezes O que eu vejo acontecer bastante aqui Vou até aproveitar essa pergunta Pra falar sobre isso As pessoas colocam Elas vendem todas as economias Porque elas querem sair do Brasil Aí elas colocam todas as expectativas Em cima daquela economia Porque ela não quer voltar pro Brasil de jeito nenhum Porque ela não deixou nada lá Então ela coloca todas as expectativas Em cima daquela economia E aí ela vai pra cima De um determinado negócio E se aquele negócio não der certo Ela começa a se desesperar E buscar subterfúgios Pra tirar a culpa de si Principalmente quando você tem Cônjuge, né? Que muitas vezes Você toma a iniciativa de ir embora Seu cônjuge, sua mulher, seu marido Vai falar Olha, foi você que escolheu ir O ser humano tende a buscar a culpa em cima de alguém Colocar a culpa em cima de alguém E isso eu vejo acontecer bastante aqui nos Estados Unidos Bastante mesmo As pessoas não vêm preparadas Nem na questão familiar Quem teve no congresso lá de São Paulo Viu o quão importante É você ter um planejamento familiar Eu fiz questão de levar uma psicóloga pra falar disso E cada congresso que eu fizer agora Eu vou fazer questão de levar um psicólogo Porque realmente Muita gente O feedback que as pessoas me trouxeram da psicóloga Foi sensacional Poxa, eu nunca pensei num negócio desse Poxa, eu nunca imaginei uma coisa dessa Poxa, eu nunca pensei que podia ser tão impactante E tão importante Essa integração familiar e esse planejamento Planejamento que eu falo desde o primeiro vídeo Quem me segue há muito tempo sabe disso Que eu falo sempre Mas aí as pessoas vêm Do jeito que dá E não do jeito que deveria ser Elas vêm do jeito que dá E na hora que chegam Começam a ter uma série de outros problemas E começam a procurar culpados Pro seu problema Que foi você mesmo Pela falta do seu planejamento Que gerou Então Já vi acontecer isso sim Não uma vez só E infelizmente O ser humano Ele escuta o que é favorável ao ouvido dele Então Acaba pagando preço infelizmente Por causa disso Mas vamos lá Atila ou Atila Não sei porque é com Y Musaf De Lisboa Olha que bacana Daniel Você acredita que o mercado de alimentos fitness Nos Estados Unidos é bom? Mais especificamente da Flórida O que você acha desse mercado na Flórida? Atila Eu acho muito bacana Hoje você Por muitos anos Você viu os Estados Unidos Como um grande consumidor De hambúrgueres Vamos dar um exemplo Tá bom? Não estou falando hambúrgueres especificamente Estou falando de uma alimentação mais pesada Mas vamos usar os hambúrgueres Como um exemplo disso Muito problema com obesidade Todo mundo já ouviu falar sobre isso Muito problema com problema cardíaco As pessoas já ouviram falar isso Crianças Você está dando desconto Para quem tem matrícula em academia Para quem tem matrícula Em algum tipo de esporte Para quem pratica Algum tipo de atividade física Então eu tenho visto sim Porém O mercado de alimentação fitness Pelo menos aqui Onde eu vejo Ele ainda é muito carente Você tem uma Às vezes duas pessoas Que fornecem esse tipo de alimentação E se tivesse 100 pessoas Talvez ainda O mercado ainda fosse carente Para você ter ideia do tamanho Desse mercado que pode ser explorado Tá bom? Então eu acredito que sim Tanto na Flórida Como na Califórnia Como você perguntou Eu acredito que nesses dois mercados Esteja realmente Crescendo absurdamente Eu iria até para outros Se você for olhar Talvez seja o de Nova York Ali Texas Também tem Eu tenho muita gente lá Que eu conheço Que está explorando bastante Essa questão do fitness E eles mesmos Comentaram comigo Eu olharia sim Com bastante carinho Para essas regiões Eu olharia sim Para esse mercado Óbvio que você deve fazer Uma análise de mercado Óbvio que você deve Conversar com profissionais Óbvio que você deve Ir para cada um desses lugares Fazer aí Uma análise mais visual Daquilo que você consegue Né Mas eu particularmente Minha opinião pessoal Sem qualquer análise técnica Nela Eu enxergo que Que esses mercados São bacanas Assim Tá bom Juliana Farias De Presidente Prudente Pô Presidente Prudente Tem um parente Em Presidente Prudente Parente é aquela pessoa Que você coloca Na fotografia Que Nem sempre você faz questão Que ela saia da fotografia Brincadeira Eu consigo abrir Um salão De estética Com 150 mil dólares E aplicar Ela escreveu 150 mil Eu imagino que seja dólares Tá Então eu vou fazer De conta que é dólares E se não for dólares Possivelmente não Nós estamos falando Se for reais Ela não está falando Em 30 e poucos mil reais Não Tá A resposta é não É Mas vamos falar de dólares 150 mil dólares E aplicar Algum tipo de visto Juliana Eu vou sugerir Uma coisa pra você Vamos falar Só sobre a questão Do negócio Porque se a gente For falar do visto Depende de uma série De outras características Suas Que algumas delas Pode até nem precisar De um investimento Num negócio Né Como nós falamos Lá atrás Do EB1 Que a Que a Márcia Perguntou Um EB1 Não existe Não exige Que você abra Um salão de estética Por exemplo Tá Então Pode Pode ser Que você queira Abrir um salão de estética Vamos dizer O Vanderlei Lá do estúdio W Vamos dizer Que ele queira Vir pra cá Através de um EB1 Ele abriria um salão de estética Né Mas não Não seria uma condição Sine qua non Pra situação Então vamos falar Só Do salão de estética Com 150 mil dólares Olha Eu já acompanhei Uma Uma Seis Sete Empresas Abrindo Como salão de estética Tá Eu não vou falar valores Obviamente Por questão De Lógica Porque se você abre Um salão Numa cidade Onde o custo É mais alto Óbvio Que você vai gastar Muito mais Do que 150 mil dólares Se você abre Num lugar Muito mais barato É óbvio Que você vai gastar Muito menos De 150 mil dólares Mas Talvez Nessa cidade Onde seja mais barato Você não vai ter O ticket Necessário Pra Bancar a conta E empatar Essa conta De pagamento Então assim Eu acho que 150 mil É bacana Pra você abrir Um salão De estética Vamos chamar Dessa forma Vamos usar a palavra É um número bacana Tá É sim Você consegue sim Fazer Eu tenho diversas análises Que a gente fez Pra alguns clientes nossos O valor Esse valor Se encaixa direitinho Inclusive deixando Um certo cash flow Pra você Menos do que isso Eu acho que Fica muito apertado Dependendo do lugar Pode até pedir Um pouco mais Do que isso Se você for fazer Uma coisa mais elitizada Uma cidade mais elitizada Vai exigir mais do que isso Mas eu acho que 150 mil dólares É sim Um valor razoável Pra você abrir Um salão De estética Certo Falando de uma forma Bem De um padrão Bem médio Razoável Bacana Num lugar bom Se isso é suficiente Pra aplicar Algum tipo de visto Depende do tipo de visto Se você for fazer Por exemplo Um visto E2 Baseado num investimento De 150 mil Eu acredito Que é um número Bem razoável Tá Então Como eu falei pra você Essa questão De visto Vai depender De uma série De outros fatores Que seria muito Muito leviano Muito primário Simplesmente Adequar um valor A todos os tipos de visto Não é bem assim Que funciona Tá bom Bom gente Vamos parar por aqui Tem mais um monte De perguntas aqui Dos dois lados Do caderno Mas eu vou Deixar pra um outro vídeo E aí eu tenho certeza Que a gente consegue Ir fazendo curtos Mas um pouco mais direcionados E respondendo a todo mundo Tá bom Grande abraço Fiquem com Deus Ótima semana Obrigado